O que é a teleconsulta? A teleconsulta é uma consulta médica realizada à distância. A única diferença é que o paciente e o médico não estão no mesmo ambiente. Não é potencial a consulta, o atendimento. Ela é feita com o paciente e o cliente distante do médico e, como disse o Manuel, utilizando-se para essa comunicação os meios que nós dispomos de tecnológicos. Mais informações sobre a Covid-19 no site da ABP. www.abp.org.br barra Covid-19